Bom dia, bom dia pessoal, como é que vocês estão aí? Vocês todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, é dia-a-dia com a minha família rapaz, a gente está até errando Nossa meu Deus, esqueci de desistir, já está aqui o meu franguinho, se não vai ficar duro Cadê o cadeado, mãe? Está aí na sapateira Gente, contando com vocês, o Joãozinho fez a salada hoje Olha para vocês ver, a gente fez franguinho empanado E pessoal, o Joãozinho fez franguinho empanado E agora tem saladinha que o Joãozinho fez Não, João, mas está cheio de limão E aí pessoal, o Joãozinho fez a salada Porque eu estou meio grosso, eu não gosto de salada com os pedaços grossos não, porque não fica muito tampeiro Mas está bom demais E está bom, né gente? A gente está aprendendo a se virar E aí pessoal, está quase na hora de ir para a escola E eu vou mandar mensagem agora para o homem Se ele está aberto O João levar a bicicleta E aí Deixa eu ver E aí Reza para estar furado só O pneu da bicicleta do João Vitor furou E ele vai lá levar o dinheiro do homem ali Que aí eu estou falando com ele no WhatsApp É o pescoço E aí ele vai Que gente, a saladinha que sobra, fica para janta, para o almoço Eu coloco a sacolinha, tá? Para não pegar cheiro, nem nada, tá bom? É uma de quilos ou para vocês aí Que é muito boa Mas por Deus, cuidado para ela sair Hoje ela deu um trabalho Cuidado para ela sair, que ela deu um trabalho hoje Ó gente, o peijão está bom E o arroz Também Só tampar agora para ela chegar O macarrão hoje, só deu um pajão Para o almoço e janta, gásadeira, não sou bom mais nada Ele vai me mandar o valor Então pessoal Fiz umas flores ontem à noite Que eu já estava bem cansada Agora eu tenho que gravar o vlog Vou esperar o Joãozinho ir E já vou gravar o vlog Aliás, eu vou lá agora Enquanto o arroz termine aqui Está tudo prontinho Desligado, vamos desligar o gás Mas antes Eu vou lavar essa loucinha aqui Para ficar tudo limpinha Eu guardo para tampar salado Aqui a tampa aqui Tampar salado Não vem mosquito Eu já vou lavar esse burro aqui Eu vou lá para o sagrado Dar um oi para o povo Dar um oi para o povo E... Esse final de semana eu nem respondi os comentários Tem que responder os seis aí Eu demoro, viu gente? Mas eu olho todos os comentários Às vezes sim fica algum vídeo sem responder Mas eu dou uma olhadinha Isso aqui Ó, tem dia que é corrido, né? Correria a vida da gente Antigamente não era assim, não Hoje em dia também As pessoas estão impacientes, né? Eu até mesmo sou impaciente Gente esquisita hoje em dia Ó, o arroz está terminando E só chega Tem que andar em contato com o Rafa Que ele ficou de me Entregar um barbante na quarta E eu falei que eu ia viajar Mas eu já avisei Que eu não vou na quarta Então é provável que ele venha na quarta Eu já tenho que pegar na encomenda, gente Atrasei, ó Tem até quarta Então eu vou hoje E amanhã para terminar essa encomenda aí Que é um jogo de banheiro e um abuso E aí eu vou Eu acho que eu vou hoje Mas amanhã um pouco Aí se eu pegar a firma Eu acho que eu termino Não sei se eu vou fazer Eu acho que vou fazer um jogo de cozinha Eu acho que dá tempo, né? Não tenho certeza Não tenho certeza não, mas Agora Nossa, tá cheirando queimar Meu Deus, gente Agora eu vou lá para o Instagram Gente, preparar os vlogs Conforme for eu já gravo agora Deixa eu desligar o gás Tá bom, né? A casa tudo limpinha Diz o Deixo que amanhã já vai limpar de novo É É bom manter, né? Eu falei três É muito melhor manter Tá bom, pessoal? Deixa o joinha Vocês não esquecem de se inscrever E bora que bora Beijo Pessoal, boa noite Nem gravei muito para vocês Porque hoje eu não fiz basicamente nada Pessoal, juro mesmo Agora de noite Porque eu adiantrei três carreirinhas Aqui no joguinho de banheiro E... Ah, fiz sim, né? Dei uma limpada lá no quarto com o João Vou falar uma coisa para vocês Estou terminando de estar o vlog Do jogo de banheiro vermelho? Então, gente É... Eu vou fazer um arroz temperado Para render que não tem muito Mas também não tem pouco Aí eu estou cozinhando uns ovos cozidos Vou fritar um beiquinho Pimentão Tá? Primeiro eu vou pôr o beijo Depois eu jogo o pimentão E aí, ó Eu vou fazer nessa panela aqui, ó Que eu lavei do macarrão Ó Vou fazer aqui Aí primeiro eu vou descongelar o beijo Tá congelado? Mas eu acho que eu não vou fazer tudo Vou dividir em duas vezes É para larir Ah, mãe Fala para os meus seguidores Para eu mandar para o filho Eu tenho que mandar o ID Ah, eu mando o ID Você nem entrou? Olha lá, gente Está pedindo para vocês Mandar para o filho de vocês Mandar o ID Aqui joga o free fry Aqui joga o free fry E aí, gente? Deixa eu já congelar ali Nossa, meu Deus do céu Tem misericórdia Sai dentro Chama ele aí Aí, gente, eu ponho o ovo gelado Aí eu coloco um pouquinho de micro-ondas Aqui, pessoal Já pus o ovo fervendo Quando começar a ferver tem que marcar Deixa eu terminar de editar o vídeo Vou para editar e carregar Porque eu estou sem bateria nos dois Vou para editar e carregar Tem que ver a hora que é, pessoal Eu vou pôr o beijo primeiro Para fritar Porque ele solta muita gordura Então não precisa de pôr nem Olha, tá? Basicamente todos os bacon, né, pessoal? Aí eu vou agora no fogo baixo Opa, começou, gente, o ovo Claro que é, Jão Rapidinho Então, seis e sete avisa eu É para... Agora eu abro eles bem, gente Dentro da panela Fez com fritar só de um lado só Eu vou picar o pimentão Eu vou picar o pimentão Minhas 11 horas Minhas 11 horas, minhas roseias Fiquei tão chateada Aí, pessoal, começou a fritar aqui E o ovo já estourou Ovo branco não é muito bom para cozinhar, né, gente? Eu gosto do ovo vermelho Aí eu pico em tirinho e pimentão E depois pico em quadradinho E aí, pessoal Eu só não tenho milho Tá bom Já tem que mexer o peito Senão queima Bacon, bacon Tem bacon? Tem bacon cru? Não tem, não tem Acabei de pôr, bem pouco Ah, acho que eu vou pôr até tudo Senão vai render Mas pronto Vou comprar mais Congelado O que? O que? Fale limpo Mãe, eu vou pôr o fone É, lógico É, só me pôr o tempo Ou o outro? Não, pode o tempo O meu não pega, lembra? Não é que mentira, hein? Mas o meu não pega Só tem que pôr o outro Vem rapidinho Ó pessoal, cortei o vídeo aí Ó, já fritei o bacon com o pimentão Ó, ficou um sabor maravilhoso Tá? Deixei bem fritinho Tá? E agora eu vou picar o ovo ali dentro É... E aí sim colocar o arroz Que eu já espiniquei Agora eu tô afogando a carne na cebola Eu vou tentar fazer uma carne de porco desfiada E batata Aí primeiro eu põe pressão na carne Depois eu venho com as batatas Tá? Eu acho que vai dar certo Se Deus quiser, né pessoal? Então Então eu tô afogando a carne aqui Pra pôr pressão Vai rapidinho Cozinha ela Esse cara só sabe me dar Já dá pronto, piquinho? E aí no meu lado Não dá pra cá Com o menino Sim, sim Eu acho, pessoal Que eu já vou colocar a batata Ou não Eu vou colocar um pouquinho de água Pra pôr pressão e tirar Vamos ver Só um golinho de água Deixa eu ver se tá bom de sal Mas Não vou saber Porque acabei de comer com sal Então agora eu vou pôr aqui, gente Pra ferver Já já vou descascar a batata Eu não vou pôr lá agora não Porque na pressão A batata é rapidinho Vou descascar o ovo A bateria tá acabando Mas eu mostro pra vocês A jantinha de hoje E ainda, pessoal Por causa dessa semana Se eu levar as coisas lá Eu não vou abrir o outro canal não, tá? Depois eu vou mostrar o crochêzinho Pra vocês ali Que eu adiantei o jogo de cozinha Não, o jogo de banheiro De comendo Ó, já tem que pôr a tampa Numa coisa Começa a ferver Deus que ajude Que fica certo Tô com uma vontade De comer uma carne De pôr o desfiado Ah, tá na boca Tá na boca Cabe da pôr Não vem por chiquinho Só que eu vou ficar de longe Dando pôr Aí, gente, ó Vou com pressão rapidez Nessa carne aqui De pôr o pressão Com a batata, tá? Eu vou marcar os minutos Deixa eu ver É, gente Vai picar o ovo Vai dar certo Novinho misturado Mãe, você tá gravando? Tô É criancinha Tá gravando? Mãe, pausa aí rapidinho Pessoal, tá começando a pegar pressão Vamos descascar a batata Apenas um pratinho É o uso pra tudo Né? Porque um dá sabor no outro Tá vendo, pessoal? Creio eu Que a jantinha Vai ficar muito boa Esperar pegar pressão Tchau 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 Então fica a batata um pouco maior O morango tem que dar pressão Tchau 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 Daqui a pouco eu volto com vocês Se não que eu tiver tirar a prevenção Olha pessoal, o jantinho é pronto por aqui Vou mostrar o arrozinho pra vocês Dessa vez eu não pus farofa Mas é opcional Pode pôr também E ó gente, o bacon ele não fica não muito frito E também não mal frito Vocês entenderam né E aí ó, dá um sabor Na comida que vocês nem acreditam O Joãozinho já comeu E ó a carninha aqui, tá desmanchando Ó, tá vendo Não deixei fritar mais, já tá tarde gente Eu devia ter feito mais cedo Né, que tem que tirar a pressão E a batata desmanchando Vou mostrar uma aqui no meu prato Pra vocês verem ó Ó pessoal, desmanchando a batata ó Super saborosa Aí ó Mais jantinha simples Com o que a gente tem na geladeira Não é mesmo É, o fogão tá bem sujo Preciso limpar Tá dando até no ovo de olhar Espirrou o molho de domingo Pra vocês verem a vida real Né Mas já vou fazer o almoço Que que não dá a hora do João Ou logo não né O Joãozinho precisa almoçar antes De ir Vou lavar a panela de pressão Pessoal E puxar a carinha que eu fiz ontem Que eu mostrei pra vocês Que é a carne desfiada com batata Que por sinal ó Tá uma delícia E aí eu só vou esquentar Devia ter limpado o fogão antes Mas vai sujar de novo Então não Não limpei por causa disso E aí pessoal Já vou ficar o alho Enquanto enxuga a panela Vou ficar esses alhos aqui Eu não tô usando O gelador Porque é pouquinho Tá Mas quando é pra cozinhar feijão Que nem hoje Eu tenho que lavar a panela Que eu já vou pôr de molho Pra cozinhar na janta Eu acho que o dente Comprou o broto legal Não tem necessidade De colocar tanto de molho É Eu acho que não tem Mas vamos ver Aí hoje gente Eu vou tirar o dia Pra arrumar As coisas Da minha revendedora E as prontas entregas Que eu vou levar Tá E aí Deixa eu colocar o óleo Eu vou fazer arroz Pra janta Depois é só esquentar E aí pessoal Que eu decidi né Tava pensando Falando com Deus Pra abençoar Eu vou sim gente Abrir o outro canal Por quê? Porque aí Aqui Lógico que vai rolar uma hora Ó Tô fazendo crochê Tudo mais Porque é o meu serviço Mas é Acompanhar na minha rotina Com a casa né Porque muitas das vezes Eu vou falar pra vocês ó Veio que fez almoço Vou mostrar Tudo eu vou compartilhando Com vocês Lógico né Organização Comprinhas Vai ficar bem mais fácil Pra ver se ir E aí um blog de rotina Eu vou me empenhar mais Em dizer mais Os modelos Deixar os passo a passo Fazer igual Mais o crochê da luna Pegar mais firme Aí eu decidi pôr arroz Mas a panela Já tava bem quente Já vou pôr isso aqui Primeiro E vou encher A coisa aqui de De arroz Pra não queimar o ar Então gente Aí vai dar pra me empenhar Mais no canal Né Vai dar também Eu tô usando Só desse arroz aqui Ele é bem caro 35 reais Mas ele rende Tá pessoal Ele é bem Bem grande Bem saboroso também Eu tava comprando uns arroz Que pelo amor de Deus Eu gente Vocês perceberam Que eu parei de ir no Savenhago Eu vou contar pra vocês O porquê Dentro do arroz Vem bicho Vocês acreditam E é o arroz Camil Deve ser arroz velho E aí E aí pessoal O arroz velho Era arroz velho Achei bicho Dentro do arroz Perdi mais da metade do arroz E depois foi um dia Eu fui lá comprar couve Comprei o pacote de couve Pessoal Quando eu fui Comprei ela De tarde Na janta Quando eu fui fazer A janta Quando eu abri o saquinho Tava até fedendo Gente a couve Aí eu campiei A notinha e tudo Porque eu tinha comprado No lixo Dei Tinha acabado De colocar pra fora Porque foi bem Na hora da janta Aí eu respirei Fundo frio Desde eu Não volto lá mais Porque pelo nome Que é né Savenhago Não vale nada Tá Então Então Eu não recomendo Só tem nome Só Porque o savenhago É conhecido Por causa das verduras Boas De qualidade Não é? Mentira Aí eu não compro Mais ela não Por quê? Porque eu tenho medo De comprar coisa Pra gata Eu vou pegar o arroz O David Foi no dentista E depois Já vou lá Pra Pro quarto Tá uma bagunça Eu vou mostrar Pra vocês Tá? Porque faz parte Da casa Vou mostrar pra vocês Gente Que eu limpei ontem O João Bito Já sujou Eu peço Pra ele dar a volta Aqui perto do carro E não pisar ali Onde o David Fez a cagada De jogar cimento Coitado Eu fico dizendo isso Mas ele tá até Sentindo culpado Ele achou Que ia dar certo Entendeu? Que jogasse o cimento Jogasse uma água Ia ficar duro Mas não gente Que nem eu limpei a casa Um domingo Foi Um domingo Deu uma mega faxina Hoje o David Já foi varrer Cheio de pó E não é só ali Tem também As areias Que tá lá No meio do quintal Quando venta Vem tudo pra cá E aí Eu vou compartilhar Com vocês As ideias Que eu tenho Que tudo gera dinheiro E eu tô esperando um pouco Aconteceu um problema Muito sério Pessoal Com a correria Da obra Das coisas Eu deixei de pagar Uma prestação Do ar condicionado Aí eu tô pagando As da frente E essa pra trás Ficou pra trás Gente A prestação é 400 reais E o juro Da uma garu É absurdo Já tá dando Três meses Que tá atrasado E veio um papel Do Serasa Nosso pai Sujou o nome Do meu pai E aí Eu já entrei Em contato Com a loja Gente E tô morrendo De medo Tem a impressora Pra me pagar Até essa prestação Que apareceu Apareceu Eu não paguei Então Tô bem Mais uma prova Pra mim passar Eu vou passar Em nome de Jesus Pra jogar Ela abrir Corre Eu não paguei Eu não paguei Eu não paguei Eu não paguei Tô lavando a louça Como eu falei Pra vocês A canela Também Com feijão Cozinha Olha o tamanho Da montanha Que eu fiz Ali Soltei Agora acabei De lavar Vou baixar Aqui o lixo Vou Terminar Aqui Depois eu mostro Com vocês Oi pessoal Boa tarde Gente De Deus Que correrinho Gente Não terminei Nem de montar As coisas Por quê Por causa Que amanhã É que vai ser enviado Então vou deixar Os tacotes Aqui Tá O peso Medido Tudo aqui E vou dizer Uma coisinha Pra vocês O durex Também tem que ficar Aqui A ganhadora Da rifa Não quis Os produtos Né Quis os multicolos Esse também Aqui é da Raquel Já vai pra São Paulo Nossa faz tempo Coitada Ela passou por tanto Terrenho Mas graças a Deus Deus é na vida dela Gente Aqui tá Os coisos da rifa Que vai ter que Voltar pra minha caixa De novo Né Minha caixa De square Deixa eu ver Aqui Que tá ali Tem que pegar ela Pra mim guardar Esses squares aqui E aqui ó Tá as cores Que eu ia utilizar No jogo Que ia dar tempo De eu levar Né E não deu mais Tem que guardar Essa base também E pessoal Já iniciei Gravando o vlog Lá pro crochê Pro Ó Vou falar já O nome do canal Novo pra vocês Luz seus crochê É gente Lá vai ter Muita coisa boa Pra vocês Tá É E aqui Eu vou continuar Né Eu acho que Eu vou separando As coisas Eu vou tentar Ao máximo Não coisar Coisa repetida Tá Vocês entenderam E aqui Gente ó Então Eu vou guardar Os barbantes Não vai caber Ali em cima Eu preciso organizar Tá tudo avançado Aqui em cima Mas Eu vou colocar Olha os multicolos Um mais lindo Que o outro Que ia Olha Tudo isso daqui E isso daqui Pessoal Quero colocar Mais ou menos Na vista Assim Rosa com rosa Mais Mais com rosa Pra não bagunçar Mais ainda Aqui eu acho Que eu tinha Desse marshmallow Aqui ó Tem Agora vou ter dois Mas também Agora desse marshmallow Eu não vendo mais Nem desse aqui Tá bem Só vou vender Um sensação Que eu acho Que uma amiga Querida quer E aqui ó Tem Os quatrocentas Gramas Prêmio Que ia também Na rifa E vocês não sabem Eu abri um laranja Que era da rifa Porque ele ia chegar O outro E eu sem querer Pedir o outro Agora eu tô com Praticamente Três quilos De laranja Mas o bom Que eu vendo Ó O verde Esse daqui é rosa Também Esse amarelo Aqui é mostarda Aqui verde Amarelinho Mais um amarelo Esse da aerohoma Aqui eu tenho Que usar ele mesmo Peludinho Tem espaço aqui E agora vamos lá Camurça Que eu vendo muito É o palha Gente Veio quatro Um mais lindo Que o outro É isso mesmo Veio o palha Veio o palha E pessoal Deixa eu terminar De guardar aqui Só que aqui Alguns vai sair Que eu vou vender Eu vou tirar agora mesmo Porque vai ser Vendido Porque Com as prontas entregas Que eu tô fazendo Esse tapetinho De vinte e vinte e cinco reais Tá compensando mais Que o fio seis Tá? Tá bem econômico O fio oito Não tá compensando tanto Mas Eu tenho os jogos Passadeira Pra fazer Tudo as bases No fio oito E eu vou terminar No fio oito Porque jogo passadeira É melhor Tá? Agora pessoal Eu vou subir Em cima Dessa cadeira Aqui mesmo Vou pegar as cores Aqui da 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 dona Juliana Tá? É o Esse daqui Que é o É Esse é O Melancia Vou ver qual mais Aqui Ah tem o branco Ali também O azul Piscina E O azul Diretoria Que ela falou Que é pra mandar Tom sobre tom E eu acho Que eu pedi Um cru Pra ela Deixa eu ver Aqui né Que aí eu já Ajeito as coisas Pra mim Já guardar Os que estão Ali embaixo Vermelho Aí eu gosto De separar Fio oito Do seu seis E agora O palha Vai voltar Pra mim Deixa eu ver Um, dois, três Procuro o quatro É E agora Vocês vão dar Vou mandar o lilás É o lilás Eu acho que eu pedi Olha Vai cair tudo Gente Meu Deus do céu Não posso movimentar Muito por causa da cadeira Mas deixa cair Se a bola Ajeita aqui de novo Pra não cair E olha Gente Falha Falha Olha aqui dentro Esse chocolate Basta com chocolate Muito bom Esse daqui Com esse E esse laranja Aqui Vamos ver gente Caiu um chumbo aqui Rapaz Deveu um susto Pôr chumbo Com preto aqui Camurça Pé de camurça Pé de água E esse daqui Aí pessoal Fora o que veio Acho que se organizar bem Vai caber E aqui dentro Dessa comprinha Pessoal Tem um Crufio oito Que é da cliente também Nossa O verde O imeraldo Voltou Com o mesmo lote E aqui gente No cantinho Que eu vou virar Pra vocês verem Eu vou pôr os jogos De banheiro Das encomendas Da revendedora Que eu vou compartilhar Será que estão batendo lá? Estão batendo Não é ninguém não pessoal Eu estou ouvindo coisa Tá pretinho Me deixa eu doida Aí ó Com as coisas aqui Porque o João Vitor Logo vem E eu pus algumas coisinhas Na cama dele Ele xinga Eu até agora Os panos de prato Não é ali Olha o João Vitor Bagunçou Isso sim Vou colocar Esse daqui Aqui Isso aqui é Brusa dele Olha lá Esqueceu de pôr o fronho No tapete No travesseiro dele Ele não tá nem aí Nem por falar Pegar ali e pô Né? Aí ó Tá muito bom Aí só vai faltar o cru Pra me pegar pra ela É pessoal Só vai faltar o cru Logo eu volto pra vocês